Eu acho que diferente foi bem o oposto dos outros jogos, pra falar a verdade, onde a gente tem um early game fraco e confuso e a gente se acertava no mid-late game. Nesse jogo agora a gente teve um early game muito mais sólido. De um modo geral, a gente conseguiu, dos quatro primeiros objetivos, a gente pegou três deles, dois arados, primeiro dragão. Abrimos o first break, só que a gente fez umas calls meio arriscadas quando não precisava em relação a troca de objetivo. Quando, por exemplo, na call do Barão, quando eles foram fazer play no bot, a gente sabia que ia ser um double TP e a gente foi querer forçar o Barão até o final, dando a chance de um contest tipo 5v4 sem precisar. E aí dá vantagem pra eles. Na perda do nosso primeiro reality, a gente deu uma vacilada, a gente não cuidou tão bem da zoar de flanco. A ideia foi muito boa, mas a execução pegou um pouco e a gente foi punido. Então a gente só faltou mais, até calmo, nós tomamos as decisões, ainda mais quando a nossa composição tinha um spike de fight naquele momento do jogo, muito melhor que a da Kabum. A gente tinha um fight em si, a gente tinha o AFL e o Zola Fiorena, um spike muito interessante em comparação aos campeões da Kabum. Só que a gente acabou trocando play nas sides, que era bom pra Kabum e não bom pra gente, porque eles tinham uma rotação rápida, tinham double TP. E eles conseguiam gostar na side lane, mesmo sendo tankante, que é o campeão mais tank que se tem agora na top lane. Então foi mais a gente não ter calma pra jogar o mid game, acelerar o setup das plays e não fazer as chamadas corretas. Acho que foram esses os principais fatores. A gente torcida em todo dia de reclamar, quando o resultado não é esperado. Confesso que eu particularmente também não esperava esse resultado. Especialmente depois do nosso early game, a gente sabe que a gente pôs ter um jogo mais tranquilo e controlado, não foi o que aconteceu. De novo, o torcedor tem todo jeito de reclamar e cobrar resultado, mesmo o nosso próximo passo já tendo definido com os playoffs. Mas a torcida quer sempre ganhar, isso é normal. É assim com o Flamengo no futebol, naturalmente a torcida que vem pro esporte, eles vão querer essa mesma mentalidade de sempre ganhar a final do Flamengo. Então, quando acontece isso, você tem que ficar quieto, aceitar as críticas, filtrar as críticas positivas do ódio gratuito e só absorver aquilo que vai ser bom pra você. E continuar trabalhando pra gente desenvolver a equipe pros playoffs que é o nosso principal foco. Mas tem que respeitar a torcida e nessa hora é só aceitar mesmo, porque a torcida tá no jeito de reclamar. De maneira nenhuma, porque desde que ficou desse formato, né, que é essa escada, o campeão não veio da semifinal direto. Foi a PEN, se não me engano, e a Lama pegou semifinal direto, foi a VURA e o Flamengo, se não me engano, que pegaram. Isso. Então, assim, eu acho que quando você chega no playoff, é outro campeonato. O campeonato, aspas, de fase irregular, ele já acabou. E o playoff não é MD1, é MD5, o que muda completamente o quadro, é outro estilo de jogo, é outro estilo de preparação. Então, a gente tem que focar pra isso. O jogar uma série a mais, uma série a menos, pode ser bom, pode ser ruim, acho que depende do ponto de vista. Você pode dizer que você começando de trás, você se desgasta mais e talvez mostre mais coisas pro adversário, mas você pode dizer que se você começar atrás, você tem um ritmo maior de jogo, porque quem vai tá semifinal vai ficar, se não me engano, duas semanas sem jogar e pode perder ritmo. E quem vai jogar as quartas de final vai ter ritmo de jogo, porque vai tá jogando logo competitivo durante mais tempo. Então, eu acho que essa vantagem, aspas, de diferença, ela é subjetiva. E é um outro jogo que se joga. Não é mais o jogo da fase regular, onde você pode preparar teases pra ganhar um jogo, acabou o dia, é isso aí. Tem que preparar várias coisas pra vários jogos. Então, não preocupa nesse sentido. Em relação ao desempenho hoje, eu fico orgulhoso do meu time e eu acho que a consequência do mesmo é que a gente realmente conseguiu se encontrar mais dentro de game. Eu vejo que esse jogo, a nossa comunicação foi muito boa, a gente conseguiu se entender mais, entrar na mesma página e eu acho que o fator peso, com certeza, eu não posso ser hipócrita e falar que não existe, sabe? Porque você joga um jogo, você joga um jogo muito mais tranquilo e eu acho que isso também pode fazer uma pequena diferença, mas eu acho que o que mais importa é que realmente a gente conseguiu agir como um time e demonstrar isso pro público. A proposta foi, acredito que foi essa mesmo, pra ver a questão de desempenho, já pensando no próximo split e também trazer um ar novo pro time nesse final de temporada, só temos mais dois jogos. A gente tem mais só mais um agora, né? Então, acho que não foi nada mais que isso, acho que foi só essas duas propostas. Num sentido de preocupação, preocupação mesmo, não preocupa a gente dessa forma. Quem mais cometeu esses erros hoje no jogo foi eu e o Avenging, então, pela minha parte, acho que eu cometi esses tipos de erros por eu estar num campeão que eu não treino muito, que é o Jax, ele é um campeão bem situacional e que eu não sou muito bom com ele, então, questão de, ah, naquela hora eu achava que a jogada era correta, porque eu acreditava que o dano do boneco era X, mas na verdade era Y, sabe? Então, pra mim, nesse jogo foi uma questão de conhecimento com o champion, acredito que quando eu tô com outros champions que eu domino mais, esse tipo de erro não ocorre. E tirando isso, acho que é uma questão de também trabalhar a nossa side lane melhor, eu acho que esse tipo de coisa acontece porque a gente também não tem muita ideia do que fazer na side lane, então, é continuar trabalhando nisso, que eu sinto que a gente vem melhorando bastante nessas últimas semanas, mas acho que a gente não vê como uma preocupação muito grande, não. Olha, eu acho que a Hans é um time que vem mostrando bastante evolução realmente, eu acho que eles são um time forte, acho que os dois coreanos estão jogando bem juntos e eu vejo eles sendo um time bem difícil nos playoffs, mas essa derrota não é uma derrota que impacta muito na nossa vida, a gente já tava classificado, a gente já tava bem setado no foco pros playoffs, então, esse jogo era um jogo mais pra gente aproveitar pra sentir mais stage, testar algumas coisas, jogar com algumas coisas diferentes, foi o que a gente fez, e, enfim, mais se divertir, ter um jogo mais limpo, mais sem estresse, sem pressão, do que realmente algo tão pressionado, porque o nosso foco principal é o playoffs, eu não tô dizendo que a gente não tava jogando pra ganhar, obviamente, todos os jogos que a gente entra, a gente joga pra ganhar, independente de, até, se a gente é jogador competitivo, desde normal game até CBLOW, a gente tá sempre tentando ganhar, então, acho que é isso, velho, acho que a Rennes é um time bom, acho que os times tem que ficar ligeiro com eles. Olha, jogar contra o Flamengo sempre é, sempre é bom, sempre é gostoso, pelo fato das duas torcidas serem bem grandes e ter bastante essa rivalidade, então acho que o jogo de amanhã vai ser um pouco mais pegado do que o de hoje, acredito que os dois times vão estar um pouco mais, mais tryhard, vamos dizer assim, mas eu tenho certeza que os dois times também vão estar no mesmo pensamento ainda, de que, tipo, beleza, vamos ganhar porque a gente quer ganhar dos caras, mas não é uma vitória que faz muita diferença na vida de ninguém, então realmente não é algo tão relevante, e vai ser um jogo mais pra, sei lá, talvez um showmético mais pela rivalidade em si do que realmente pelo campeonato. Eu acredito que no segundo turno, por ter mais pressão de vencer, a gente foi mais disciplinado em alguns pontos que a gente estava vacilando bastante no primeiro turno, e acabou que, com isso, nossas fights, que são boas, já que somos bons jogadores individualmente, fizeram a gente vencer muitas lutas e ter jogos muito mais fáceis e mais controlados. Antes a gente cometia muitos erros bobos que acabam custando a vantagem da partida, e quando íamos fightar já com 4k atrás, ficava muito difícil, mas hoje em dia isso já tem melhorado bastante. Pra gente, com certeza não, porque o seed dessa reta final faz os confrontos das quartas serem bem diferentes, se a gente ficar em sexto, provavelmente a gente enfrenta o Flamengo, se a gente ficar em quinto ou quarto, a gente vai enfrentar Red e o Laude. Então acho que os times, não sei muito bem por que eles estão testando, mas parece que a Laude fez isso, e eu acho que foi um tiro no pé, sinceramente. Porque os picks que eles escolheram hoje não fazem muito sentido com o meta, e facilitou bastante o jogo pra gente. Na verdade, essa foi uma decisão de última hora. Durante a semana, infelizmente, a gente teve alguns casos de Covid confirmados no clube, tanto no administrativo quanto no corpo de esportistas, de atletas. O Micão, ele foi diagnosticado com positivo ontem, e aí a gente, no meio dos treinos, ali no meio das coisas, já conversou com ele, ele já vinha apresentando os primeiros sintomas. A gente, claramente, vai sempre priorizar a saúde do atleta, conversei sério com ele, ele queria muito jogar esse final de semana, queria muito fechar o campeonato, ele tá bastante chateado por não poder jogar, mas eu acho que, independente da vontade dele querer jogar, da gente querer que ele jogue, é importante priorizar a saúde dele, né, isolá-lo adequadamente, né, do resto do grupo. E aí voltamos todos pra casa, quase todos pra casa, né, e aí o Tara se prontificou ali, né, conversamos com ele rapidamente, ele se prontificou, já conversamos sobre draft, sobre final de semana, então foi uma decisão meio de última hora, de urgência, né, e o Tara realmente aceitou aí o desafio de terminar o Sabelol conosco, infelizmente o Micão vai ficar fora de ação aí por alguns dias. Então, eu tenho, assim, os primeiros meses agora, né, as primeiras semanas são semanas de sentar, pensar, discutir, nem internamente, então ainda, assim, em relação a clube, jogador, contrato e tudo, eu não tenho tantas notícias ainda, né, acho que a gente ainda vai sentar pra falar, mas pessoal, pessoal meu, se é isso realmente que você quer saber, eu tenho um planejamento aí de falar um pouco mais sobre CBLOL, falar um pouco mais sobre Mundial, eu tive uma experiência bem bacana no primeiro split agora, que eu comecei a criar um pouco mais de conteúdo pras pessoas, comecei a espalhar um pouco mais também o conteúdo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, as experiências que eu tenho dentro do competitivo, e isso me fez um bem danado, assim, acho que é uma coisa que tem me dado muitos retornos, não financeiros, né, mas muitos retornos de saber que eu tô fazendo a coisa certa, assim, né, de poder completar um pouco mais a minha carreira também, então eu planejo aí, com certeza, disponibilizar um pouco mais de conhecimento, conversar com as pessoas, engajar mais o nosso público em relação ao CBLOL, ao Mundial, então provavelmente eu devo fazer alguma coisa nesse sentido, né, A gente vai falar muito mais sobre o CBLOL, vai falar muito sobre playoff e tudo mais, dar opiniões e tudo mais, acho que de forma geral, assim, se for pra resumir, participar ativamente, né, do CBLOL e da comunidade de esporte eletrônico brasileira, mesmo sem estar, de fato, competindo ali nos playoffs, né, com um gosto amargo de não estar nos playoffs, mas participando ativamente ali desse show aí que a gente vai dar aí no final do ano, que eu tenho certeza. É algo que eu penso, sim, né, acho que antigamente eu não tinha nem muita cabeça, realmente, pra fazer sobre isso, hoje em dia eu tenho tanta experiência legal, acho que pra passar com o pessoal, então, o pouco que eu tô conseguindo ajudar agora, nesses primeiros meses, já tem sido super recompensante pra mim, ver as pessoas melhorando no jogo, ver novos profissionais surgindo, novos atletas, novos treinadores, analistas, pedindo ajuda, né, então, é uma das coisas que eu tenho pensado, sim, então, estamos pensando, talvez, em uma mentoria, alguma coisa que eu possa realmente retribuir tudo que o esporte eletrônico me deu até hoje, sabe, eu acho que são sete anos de muito trabalho, e que apesar de eu ter retribuído dando o meu melhor, eu acho que eu posso retribuir muito mais ainda com as pessoas, né, não só com o público que assiste CBLOL, mas também com os novos profissionais que estão vindo, ajudando a pavimentar pra novas pessoas, possibilitando o sonho de outras pessoas, então, é uma responsabilidade que eu percebi que eu tinha muito mais, principalmente depois que eu venci, né, os dois CBLOL, eu comecei a perceber que eu tinha uma responsabilidade maior com o público, e assim, eu estou correndo atrás agora. Se classificando pras CEMs agora, já que a gente tá classificado, a gente não vai jogar For Fun amanhã, ainda assim, é um jogo bom pra gente mostrar que a gente tá um time mais estável dentro de jogo, então, querendo ou não, é um jogo como qualquer outro, vamos levar a sério, e vamos já praticar pros playoffs, e é isso, contente com a classificação pras CEMs. A nossa mentalidade no momento é praticar bastante pra que a gente tenha um jogo mais estável, porque eu acho que a gente se mostra uma equipe muito forte, só que tem umas instabilidades, tem uns momentos de jogo que a gente dá umas trolladas, a gente peca um pouco, e acaba comprometendo algumas partidas que a gente conseguiu construir uma vantagem antes, mas tem um deslize depois, então, o foco agora é ter essa estabilidade pra chegar a um time bem mais sólido pros playoffs. É, acho que agora a gente vai ter a vantagem de saber os campeões e a estratégia que o time que a gente vai jogar contra na CEM vai utilizar no playoff, que a gente sabe que o jogo é bem diferente, enquanto que da outra vez a gente tinha a vantagem de ritmo de jogo, mas na minha visão, o que importa é demonstrar evolução, principalmente nessa parte final do campeonato, e acho que a gente tá conseguindo mostrar isso, e estamos conquistando vitórias bem sólidas, claro, ainda não estão perfeitas, dá pra melhorar bastante ainda, mas a gente tá conseguindo demonstrar uma evolução boa, e acho que isso que importa pro playoff, porque ir direto pra semifinal tem a vantagem de você saber o que seu adversário vai jogar, a estratégia que ele preparou e afins, só que tem a desvantagem que você não tá tanto dentro do ritmo de playoff, de ritmo de jogo de playoff, mas acho que pra gente vai ser tranquilo, mas vamos ver, acho que em geral a preparação vai ser a mesma. É, acho que esse realmente é o desafio, pra quem vai direto pra semifinal, não dá uma relaxada nem nada do tipo, porque o campeonato ainda tá rolando, por mais que a gente tenha um intervalo maior que as outras equipes, o campeonato ainda tá rolando, e a galera tá com ritmo de jogo, então acho que, com toda a experiência e bagagem que a gente tem, acho que a gente consegue lidar bem com isso, a gente não pode deixar a peteca cair, todo mundo sabe disso, tanto que a gente só aumentou o ritmo pra esse final, e vai continuar aumentando até o playoff, que é o nosso objetivo, a gente quer vencer o CBLOL de novo, e representar o Brasil no Mundial, esse é o nosso objetivo, então a gente com certeza não vai dar relaxada nenhuma, e acho que esse que é o grande segredo aí, é realmente não relaxar. Ok, então, aí a gente voltou pro segundo split, com a base já estabelecida, a gente já tinha trabalhado muita coisa no primeiro split, até quando o split acabou, a gente continuou treinando um pouquinho mais, em torno de algumas bases que a gente precisava, e não existia no primeiro split, no segundo split a gente já voltou, sabendo muito mais coisas de jogo, e tendo sempre a mesma ideia, sobre como jogar as coisas, tivemos evoluções boas aí, o Hulk começou a comunicar um pouco mais do que eu comunicava antes, falava muito pouco, o Truklax melhorou muito sobre as suas matchups, o Drop conseguiu jogar um split inteiro, tivemos o Gato entrando com a gente, fazendo boas performances também, o piloto sendo nosso bom pilar também, dando apoio pra gente a todo momento, então a gente, eu acho que a parte mais importante é que a nossa base do primeiro split, ela continuou no segundo split, certo? E vai continuar no próximo split, no ano que vem, também, não só base de jogadores, mas base de ideias, certo? Base de conceitos, de como jogamos, de como pensamos no jogo, e aos poucos a gente vai melhorando uns pontos que ainda faltam, certo? Em termos estruturais, a gente foi acertando, uma org nova, foi acertando por parte do marketing, teve a mudança, de cruzeiro pra net shoes miners também, a gente foi entendendo o que é que é fundamental no dia a dia, o que é que a gente precisa melhorar, ainda há muita coisa que precisa melhorar, e a gente vai aproveitar da experiência desses dois últimos bits pra levar pro próximo e melhorar em termos de environment, estrutura, etc, etc.